Olá, amigos do nosso canal! Eu deixo com vocês um trecho falado da obra Os Arcanos Celestes, de Emmanuel Swedenborg, que versa sobre os sete estados da regeneração humana. Então, ouçam com atenção! Arcanos celestes, que foram revelados na Escritura Santa, ou palavra do Senhor, a saber, que estão no Gênesis e no Êxodo, juntamente com as maravilhas que foram vistas no mundo dos Espíritos e no céu dos anjos, por um servo do Senhor. Emmanuel Swedenborg Tradução da Edith Utertia, Londini, 1949 Pelo Heve Cristóvão R. Nobre Sociedade Religiosa à Nova Jerusalém Rua das Graças 45 Fátima CEP 202 40030 Rio de Janeiro, RJ 1999 Gênesis Capítulo 1 Conteúdo Seis ou seis dias ou tempos, que são os tantos estados sucessivos da regeneração do homem, são, quanto ao gênero, assim. Sete O primeiro estado é o que precede, tanto o que vem desde a infância quanto o que está mais perto da regeneração, e é chamado vácuo, vazio e escuridão. E o primeiro movimento, que é a misericórdia do Senhor, é o Espírito de Deus se movendo sobre as faces das águas. Oito O segundo estado existe quando se faz distinção entre as coisas que são do Senhor e as que são próprias do homem. As que são do Senhor são chamadas, na palavra, relíquias e aqui são principalmente as cognições da fé que o homem apreendeu desde a infância, ficam encerradas e não se manifestam antes que o homem chegue a esse estado, o qual raramente existe hoje sem tentação, infortúnio e tristeza, que fazem que as coisas do corpo e do mundo assim, as que são do próprio repousem e morram, por assim dizer. Assim as coisas que são do homem externo são separadas das que são do interno. No interno estão as relíquias, encerradas pelo Senhor para esse tempo e esse uso. Nove O terceiro estado é o da penitência, no qual o homem, pelo interno, fala piedosa e devotamente e produz bens, como as obras de caridade, que, entretanto, são inanimadas, pois pensa fazê-las de si. São chamadas erva-tenra, depois erva de semente e, em seguida, árvore de fruto. Dez O quarto estado é quando o homem é tocado pelo amor e iluminado pela fé. De certo, anteriormente falou piedosamente e produziu bens, mas por um estado de tentação e de angústia e não pela fé e caridade, por esta razão, a fé e a caridade são agora acesas no homem interno, e são chamadas dois luminares. Onze O quinto estado existe quando ele fala pela fé e, daí, se confirme-a no vero e no bem. As coisas que então produzem são animadas e se chamam peixes do mar e aves dos céus. Doze O sexto estado existe quando, pela fé e daí pelo amor, ele fala os veros e faz os bens. As coisas que então produzem são chamadas alma vivente e besta. E como então começa a agir ao mesmo tempo pela fé e pelo amor, torna-se homem espiritual, que é chamado imagem. Sua vida espiritual se deleita e se sustenta com as coisas que são das cognições da fé e as que são das obras de caridade, que se chamam sua comida. E sua vida natural se deleita e se sustenta com as coisas que são do corpo e dos sentidos, das quais vem o combate, até que o amor reina e o homem se torna celeste. Treze Dos que estão sendo regenerados, nem todos chegam a este estado, mas alguns, e hoje a maioria, chegam somente ao primeiro, alguns apenas ao segundo, alguns ao terceiro, quarto, quinto, raramente ao sexto e quase ninguém ao sétimo. Sentido interno Quatorze Na sequência, pelo Senhor entende-se unicamente o Salvador do mundo, Jesus Cristo, e é chamado Senhor sem outros nomes. Ele é reconhecido e adorado como o Senhor no céu inteiro, porque ele tem todo o poder nos céus e nas terras, e também mandou, dizendo Vós me chamais Senhor, bem o dizes, porque eu sou, Jó treze horas e treze minutos. E os discípulos, depois da ressurreição, o chamaram Senhor. Quinze No céu inteiro não se conhece outro Pai senão o Senhor, porque são um, como ele disse. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, disse Felipe, mostra-nos o Pai. Disse-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco e não me conhecestes, Felipe. Quem viu a mim, viu o Pai, como pois tu dizes, mostra-nos o Pai. Não creias que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim, Jó 14 horas e seis minutos, 8-11. 16, verso 1, No princípio criou Deus o céu e a terra. O princípio chama-se o tempo antiquíssimo, e pelos profetas, em vários lugares, dias da antiguidade como também dias da eternidade. O princípio envolve também o primeiro tempo quando o homem é regenerado, porque então nasce de novo e recebe vida. Daí é que a regeneração mesma é chamada nova criação do homem. Criar, formar e fazer, em quase toda parte nos profetas, significam, com diferenças, regenerar, como em Isaías. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, e para a minha glória o criei, o formei e também o fiz, 43-7. Por isso o Senhor é chamado Redentor, formador desde o útero, feitor e também Criador, como no mesmo profeta. Eu Jeová, Santo vosso, o Criador de Israel, Rei vosso, 43-15. Em David, Salmos. O povo criado louvará já, 102-19. No mesmo. Envias o Espírito teu, serão criados, e renovas as faces do humo, 104-30. Que o céu signifique o homem interno, e a terra o homem externo antes da regeneração, será visto pelo que se segue. 17-2 E a terra era vácuã e vazia, e havia escuridão sobre as faces do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. O homem, antes da regeneração, é chamado terra vácuã e vazia e também um no qual nada é semeado de bem e vero. O vácuo é onde nada há de bem e o vazio é onde nada há de verdade. Daí vem a escuridão ou a demência e a ignorância a respeito de todas as coisas que são da fé no Senhor, por conseguinte, de todas as que são da vida espiritual e celeste. Tal homem é descrito pelo Senhor em Jeremias. Tolo é o meu povo, eles não me conheceram. São filhos estultos e não inteligentes. Sábios para fazer o mal e não sabem fazer o bem. Vi a terra, e eis, vácuã e vazia, e os céus, e não tinham sua luz, 4-20 e 2,23. 18- As faces do abismo são as suas cobiças e daí as falsidades pelas quais e nas quais está inteiramente. E como não possui luz alguma, é como o abismo ou uma coisa confusa e obscura, chamada, em muitos lugares na palavra, profundezas do mar e abismos, que são secos ou devastados antes de o homem ser regenerado, como em Isaías. Desperta como nos dias da antiguidade, nas gerações das eternidades. Não és tu que secas o mar, as águas do abismo grande, e fazes das profundezas do mar um caminho, para que passem os redimidos. Os redimidos de Jeová voltarão, 51-9-11. Tal homem também, quando examinado do céu, mostra-se semelhante a uma massa negra que nada tem de vital. As mesmas expressões envolvem em geral a vastação do homem, que é referida em muitas passagens nos profetas e que precede a regeneração. Porque antes que o homem possa saber o que é o vero e ser tocado pelo bem, as coisas que impedem e se opõem devem ser removidas. Assim, o velho homem deve morrer antes que o novo possa ser concebido. 19 – Pelo Espírito de Deus se entende a misericórdia do Senhor, da qual se diz chocar, como de ordinário a galinha o faz sobre os ovos, aqui, sobre as coisas que o Senhor esconde no homem e que são chamadas relíquias em vários lugares na palavra. São as cognições do vero e do bem, que nunca vêm à luz antes que as coisas externas sejam devastadas. Aqui, essas cognições são chamadas faces das águas. 20 – Verso 3 – E disse Deus, haja luz, e foi feita a luz. 21 – O primeiro estado existe quando o homem começa a saber que o bem e o vero são em alguma coisa superiores. Os homens inteiramente externos nem mesmo sabem o que é o bem e o vero, pois pensam ser boas todas as coisas que são do amor de si e do amor do mundo, e pensam ser veros todas as que favorecem a esses amores, assim, não sabem que esses bens são males e esses veros são falsidades. Quando, todavia, é concebido de novo, o homem começa a saber pela primeira vez que os seus bens não são bens. 22 – E quando entra ainda mais na luz, começa a saber que o Senhor é, e que o Senhor é o bem e o vero mesmos. 23 – Que se deva saber que o Senhor é, ele mesmo o disse em João. 23 – Se não crerdes que eu sou, morreréis em vossos pecados, 8 horas e 24 minutos. 24 – Além disso, que o Senhor seja o bem mesmo, ou a vida, e o vero mesmo, ou a luz, e, assim, que não exista bem e vero senão pelo Senhor, também é dito em João. 24 – No princípio era o verbo palavra, e o verbo estava em Deus, e Deus era o verbo, 24 – Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada foi feito do que se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, mas a luz aparece nas trevas. 25 – Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo, 113 – 4,9. 21 – 4 e 5 – E viu Deus a luz, que era boa, e separou Deus entre a luz e entre as trevas. 26 – E chamou Deus a luz, dia, e as trevas chamou noite. 27 – A luz é dita boa porque vem do Senhor, que é o bem mesmo. 27 – As trevas são as coisas que existem antes de o homem ser concebido e nascer de novo. 27 – Pareciam-se com a luz, porque o mal parecia o bem, e o falso parecia o vero, mas são trevas e são os próprios do homem, que permanecem. 28 – Todas as coisas que são do Senhor são comparadas ao dia, porque são da luz, e todas as que são próprias do homem são comparadas à noite, porque são da escuridão. 28 – Assim é dito muitas vezes na palavra. 22 – E houve tarde, e houve manhã, o dia primeiro. 28 – Daí já se pode saber o que é a tarde e o que é a manhã. 29 – Tarde é todo o estado precedente, porque é de sombra ou de falsidade e ausência da fé. 30 – Manhã é todo o estado seguinte ou de verdade e das cognições da fé. 31 – A tarde significa em geral todas as coisas que são próprias do homem, mas a manhã significa todas as que são do Senhor, como se vê pelo que foi dito por David. 31 – O Espírito de Jeová falou em mim, e o seu discurso esteve sobre a minha língua. 31 – Disse o Deus de Israel, a mim falou a pedra de Israel, ele é como a luz da manhã quando nasce o sol, manhã sem nuvens, quando, pelo esplendor, pela chuva, a erva terra sai da terra, 2 – 2 – 3 – 4. 32 – Pois que a tarde é quando não há fé, e amanhã quando há fé, o advento do Senhor ao mundo foi chamado manhã, e o tempo em que ele vem, porque então não há fé alguma, é chamado tarde, como em Daniel. O santo me disse, até a tarde, quando se faz a manhã, 2 – 3 – 8 – 14 – 26. Semelhantemente, a manhã na palavra é compreendida como todo o advento do Senhor, assim, é um vocábulo que se refere à nova criação. 23 – Nada há de mais comum na palavra do que o dia ser entendido como o tempo mesmo, como em Isaías. Próximo está o dia de Jeová. Eis, o dia de Jeová vem. O céu moverei, e tremerá a terra de seu lugar, no dia do ardor de minha ira. Próximo a vir está o seu tempo, e os dias não serão alongados, 13 – 6 – 9 – 13, 22. É, no mesmo profeta. Nos dias da antiguidade a antiguidade sua. E sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por setenta anos, como os dias de um rei, 23 – 7 – 15. Como o dia está em lugar do tempo, também é tomado pelo estado desse tempo, como em Jeremias. Ai de nós, porque o dia declinou, porque se estenderam as sombras da tarde, 6 horas e 4 minutos. E no mesmo profeta. Se fizer desvã a minha aliança do dia e a minha aliança da noite, de modo que não haja o dia e a noite em seu tempo, 23 – 20 – 25. Depois. Renova os nossos dias, como os dos antigos, lá aos 5 horas e 21 minutos. Antigo News. Pag. Obrigado por assistir.